Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de desenho e pintura. Neste vídeo, eu vou fazer uma demonstração de como pintar um retrato utilizando como referência uma pintura histórica. A pintura que eu vou interpretar é essa daqui. As informações sobre essa pintura eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo. E vamos ao vídeo. Antes de eu começar a pintar e utilizar essa paleta, eu preciso fazer algumas observações sobre o efeito de luz e sombra que esta pintura apresenta. Eu vou colocar sobre a fotografia esse acetato, que é uma espécie de plástico, onde eu posso fazer alguns desenhos e demonstrar como se comporta a luz e sombra. Então eu vou fixar com fita adesiva o acetato sobre a fotografia. Então, é preciso encontrar o limite que existe entre a luz e a sombra. Então aqui eu estou fazendo um desenho, separando justamente a luz da sombra. Já deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos de desenho e pintura. Baseado nesse estudo que eu fiz aqui, desenhando esse mapa da luz e sombra, é que nós vamos fazer uma pintura tonal aqui. Vou apresentar agora as cores que eu vou utilizar para fazer este retrato. Então eu tenho aqui, branco de titânio, amarelo ocre, vermelho de cadmio, light red, que é um marrom avermelhado, aqui eu tenho o azul da Prússia, azul ultramar, sombra natural, o hall amber, e o preto, ivory black. Eu vou compor aqui uma cor correspondente a uma cor que vou utilizar para distribuir os diversos tons na figura, fazendo uma espécie de pintura monocromática. Então aqui eu vou pegar a cor hall amber e um pouco do light red. Uma quantidade um pouco menor de light red. Misturo. Aqui está a tinta para fazer o esboço tonal. Molhei um pouquinho o pincel no medium e com um pincel largo eu diluo essa tinta em um valor mais ou menos médio e vou distribuir esse valor, começando pelos valores mais escuros, começando pelas áreas mais escuras, nesse caso, o cabelo, porque ele tem um cabelo escuro. Um pincel largo, sem muito detalhe, eu vou distribuindo, não faz mal se passar um pouco do limite, não faz mal também deixar algumas marcas, muito pelo contrário, fica expressivo e você precisa pensar que isso é só um esboço. um underpainting. Eu vou conferindo na minha foto de referência se esse valor ele é adequado para ser utilizado nessas áreas e sim, ele é. Veja que eu não estou preocupado com os detalhes, eu vou fazendo bem tranquilamente aqui na pele eu vou criar um valor ligeiramente mais claro e percorrer toda a área de sombra. Esses valores mais claros eu crio, esses valores mais claros eu crio diluindo um pouco mais a tinta nesse primeiro momento. Em outras etapas é de outra maneira, mas aqui, nesse momento, é diluindo mais que se consegue um valor mais claro. Veja que aqui eu vou cobrindo os olhos e eu não perco a referência porque o contorno foi feito com tinta a óleo. Mesma coisa aqui, eu posso passar por cima do olho e da sobrancelha, só para criar esse mapa no cantinho do pincel eu consigo fazer áreas pequenas também. Não importa a cor da boca, é só uma pintura tonal, só luz e sombra. Aqui, apesar de não ser uma área de sombra, tem um valor um pouco mais escuro, eu posso muito bem marcar dessa maneira. Veja que está escorrendo um pouco, mas não tem problema. Quando isso acontecer, é só passar um pano, porque o que acontece é que aqui também vai ser preenchido com um tom um pouquinho mais claro. Eu posso enxugar um pouco o pincel e distribuir um valor mais clarinho aqui por toda a área de luz, só para não deixar branco. O branco da tela, ele é importante até um certo ponto. Depois a gente precisa cobrir ele com uma cor transparente, de modo que ele não interfira na nossa percepção. Eu vou reforçar um pouquinho mais as sombras com um tom mais escuro nas sombras da pele. Para diferenciar das áreas de luz. Nesse caso, eu coloco a tinta sem diluir muito. Ou melhor, eu até posso diluir, mas vou levando o pincel um pouco mais enxugado. Um fundo um pouco mais escuro ajuda a valorizar os brilhos da pele. Isso é uma relação de contraste. Para você que quer aprender a pintar retrato a óleo, eu tenho um curso completo, passo a passo, pela plataforma Hotmart. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo informações sobre o curso. Agora, eu vou criar as tintas para serem aplicadas nas áreas de luz e sombra. Então, eu vou fazer uma shade tint, ou um tom de sombra, geral para a pele. Esse tom, existem várias maneiras de fazer. Eu gosto de um que ele é composto basicamente por light red, preto e branco. Eu vou separar aqui um pouco do light red. Eu vou fazer uma pequena mudança nesse tom tradicional de sombra. Geralmente, esse tom tradicional de sombra, ele fica um pouco mais avermelhado. Nesse caso, eu quero ele um pouco mais alaranjado. Então, eu vou colocar o light red e um pouco também do amarelo ocre. Como a cor vai ficar alaranjada, é necessário neutralizar isso, porque as sombras são muito neutras. E a cor complementar do laranja é azul. Então, se eu for utilizar aqui o preto puro para neutralizar, ele até consegue. Mas o ideal é que seja ou o azul ou um preto azulado. Eu vou precisar tornar esse preto da tinta um pouco mais frio. E aí eu vou adicionar azul da prússia. Vou fazer o preto azulado da seguinte maneira. Uma parte de azul da prússia. Uma pequena parte. Para mais ou menos duas partes de preto. E aí eu vou misturar. Então, aqui eu vou colocar uma quantidade muito pequena de preto azulado sobre essa mistura. Essa cor de sombra que eu estou criando, ela é uma cor básica e pode ser depois modificada com outras cores. Vou adicionar também a essa mistura um pouco de branco. Vou criar também um segundo tom de sombra. Separando um pouco dessa tinta. E acrescentando um pouco mais de branco. Mas não muito. Porque, afinal de contas, é a área de sombra que vai ser preenchida. Um pouquinho. Vou separar essas duas tintas aqui. Para ficar mais organizado. Agora, com um pincel de cerdas, eu vou aplicar este tom que ficou um pouco mais claro. Sobre as áreas gerais de sombra. E vou passando por todas as áreas de sombra da pele. Vai aplicando sem medo. Muito relaxadamente. Com o mesmo pincel. Praticamente. Só vou mudar ele depois. Quando eu for entrar nos detalhezinhos. Mas veja só como já dá um efeito muito interessante. Muito próximo. Muito satisfatório. Aqui eu estou passando bem diluidinho assim. Só para fazer uma marcação. Não é definitivo. Aquele primeiro valor que eu fiz. De sombra. Eu vou colocar nas partes onde é um pouquinho mais escuro. por exemplo, aqui no bigode. Eu vou fazer aqui uma cor de base para a área de luz composta por light red e amarelo ocre. Então, eu pego aqui um pouco do light red. Mais um pouquinho. Então, aqui eu estou pegando a mesma quantidade de amarelo ocre. Para fazer meio a meio. Meio light red. Meio amarelo ocre. Muitas pessoas me perguntam se existe um substituto para o light red. Particularmente, eu prefiro não substituir. Porque essa é uma cor excelente. Ela tem um grau de opacidade muito forte. Tem um alto poder de cobertura. E também é uma tinta que é sempre muito citada nos antigos manuais técnicos de pintura. Quando eu falo antigos manuais técnicos, eu me refiro a livros escritos por pintores do período mais auge da pintura. Que seria ali no século 18 e 19. Existem muitos livros que se referem a essa mesma tinta que eu estou utilizando aqui. Então, esse é um motivo muito importante. Que eu já considero que nós não devemos substituir essa tinta. Mas é claro que dá para fazer uma cor semelhante. O problema é que você vai gastar muito tempo fazendo misturas para chegar nessa cor. E aí, deixa de ser prático. E se deixa de ser prático, não vale a pena. Então, aqui eu separei uma pequena parte. Onde eu vou colocar um pouco de branco. Na verdade, eu vou colocar uma grande quantidade de branco. Separo uma pequena parte. Nesse último tom, eu vou dar uma boa exagerada no branco. O motivo de dar uma exagerada no branco no último tom é para dar um valor mais contrastante, mais claro. E se eu precisar fazer um valor intermediário, é só misturar este com este. Eu consigo um quarto tom. Então, aqui eu fechei em três tons para as áreas de luz. O primeiro tom nunca é usado na área de luz. Ele serve mais como uma reserva. Do mesmo modo, eu posso pegar o primeiro tom, misturar com o segundo tom. Eu vou ter um tom intermediário. Fiz aqui um valor intermediário entre os dois. O valor já está excelente para ser colocado aqui. Não se incomode com as marcas do pincel. Na verdade, elas são muito interessantes, muito expressivas. Antes de continuar, eu preciso fazer a fusão entre os tons. Para isso, é preciso trocar para um pincel mais macio. Constantemente, você deve limpar no pano para fazer a fusão. Então, eu vou precisar retirar esse acetato para poder enxergar melhor os limites entre luz e sombra. Eu vou colocar aqui uma tinta provisória para o branco dos olhos. Hall Amber. Branco. E um pouquinho de tom de pele. Um pouquinho mais claro. Agora, eu vou fazer uma composição de cor para o cabelo. Então, eu vou aqui pegar a mistura preto comum. Não preto azulado, preto comum mesmo. Light red. E Hall Amber. Vou diluir um pouco nas áreas de sombra. Mais ou menos, preservando aquele primeiro marrom, aquela primeira camada de marrom, preservando nas áreas de luz. O casaco, ele é um azul muito escuro. Então, eu vou pegar um pouco do azul ultramar. E mesclar com o preto. Vou separar um pouco da tinta e fazer uma versão ligeiramente mais clara. Bem um pouquinho branco. Com o tom mais escuro, eu vou diluir um pouquinho para ficar mais fácil de espalhar. E porque também os tons escuros sempre é muito mais interessante trabalhar diluído. Bioletro Biosco Duo. 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 Doe. Duo. 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 Eu vou compor agora os valores tonais do fundo, basicamente verde oliva, ele é feito com amarelo, azul, no caso aqui eu vou usar o amarelo ocre e o azul da Prússia e um pouco de algum vermelho, um vermelho vivo. Nesse caso o vermelho de cádmio ele vai cair muito bem, então aqui bastante amarelo, tanto o preto azulado quanto o azul da Prússia iria aproximar bastante e um pouco de vermelho de cádmio, bem pouquinho. Vou separar um pouco dessa cor e adicionar branco. Vou diluir um pouco a tinta aqui para fazer o mapa geral das sombras. Eu resolvi adicionar um pouco de light red à mistura escura, porque em algumas partes eu notei que tem um toque meio puxado para o castanho. Agora com o pincel suavizador eu vou mesclando de uma maneira mais suave. Embora não precisa ser tão suave no fundo, eu posso deixar mais manchado. Mais manchado porque essa é uma característica dos fundos. Veja, como a tinta ainda está fresca, eu vou voltar ao cabelo fazendo algumas intervenções, mesclando o fundo com o cabelo e de vez em quando mesclando o cabelo com o fundo. De modo a dar uma certa leveza no contorno do cabelo. Isso sugere que alguns fios estão mais leves, se desprendendo das mechas. Por cima da pintura de base, precisa colocar outras cores produzidas pelo efeito de luz. Na área da luz da pele, por exemplo, apresenta uma cor que puxa mais para o amarelo. Então precisa fazer a combinação da cor de pele com o amarelo ocre. Este vídeo é um resumo. O vídeo ficaria muito grande se eu mostrasse todas as cores que eu fiz. No meu curso de pintura de retrato a óleo, é passo a passo. Eu mostro todas as misturas que eu faço para pele, cabelo, olhos e etc. Para mais informações sobre este curso, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Música 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 Já se passou sete dias e a pintura já está seca. Agora eu vou começar a pintura de acabamento. Onde eu vou fazer a técnica da veladura, do esfregaço e alguns toques expressivos para finalizar a pintura. Mas antes é preciso preparar a superfície. Essa preparação, que é a lubrificação, ela tem uma função importante. Que é deixar a superfície úmida o suficiente para dar transparência na transição entre as pinceladas. Unindo a pintura seca com a fresca. Veja como restaura toda a cor da pintura, deixando o brilho uniforme. Isso facilita bastante para enxergar os tons corretos e fazer a decisão correta na hora de aplicar as pinturas, as tintas que vêm por cima. Música Esse acabamento fosco que antes tinha, vai ser substituído por um acabamento um pouco mais brilhante. Uma vez aplicado o óleo de papoula, agora eu vou retirar o excesso com um pedaço de pano. Tomando cuidado para não tirar demais. A tela precisa ficar lubrificada, precisa ficar um pouco úmida. E é isso que vai favorecer a criação dos degradês, das transições suaves entre os tons. Então, assim, delicadamente eu vou passando o pano para tirar um pouco o excesso de óleo. Se deixar o óleo assim, sem passar o pano, pode acontecer de escorrer. O que vai determinar a finalização dessa pintura no sistema de pintura em camadas é a aplicação de tinta transparente e fina por cima. A principal técnica para a finalização da pintura em camadas é a técnica da veladura. Veladura significa uma fina camada de tinta transparente aplicada sobre uma pintura seca. A cor da veladura, ela vai interagir com a pintura seca formando outras cores, através da transparência. Essa é uma técnica muito tradicional e usada pelos grandes artistas do passado. Outra técnica de finalização é o esfregaço, que é uma tinta semi-transparente ou opaca, aplicada também em finas camadas, geralmente com adição de branco. Esse esfregaço, ele vai ressaltar os brilhos e as veladuras vai complementar as sombras, vai tornar as sombras um pouquinho mais escuras. Eu fiz uma reorganização da paleta e acrescentei algumas tintas transparentes para as veladuras. Então, eu acrescentei aqui um pouco do Terra de Siena Queimada, o Alizarin Crimson, uma cor excelente para a veladura, que é bem transparente. O branco Flake White, o branco Flake White, ele faz uma imitação do branco de chumbo. O branco de chumbo é um branco um pouco mais transparente do que o branco de titânio. Portanto, ele é excelente para a pintura de acabamento. Para diluir a veladura, é importante dizer que a veladura é muito diluída, existe muito medium que se aplica à veladura. E o medium, ele não é um medium qualquer, ele tem que ser um pouco mais gorduroso, porque afinal nós estamos entrando com uma camada de tinta que precisa ser mais gordurosa que a primeira. Para cumprir essa regra do gordo sobre magro, do contrário, a tinta pode rachar. E também precisa ser um pouco gelatinoso, uma consistência de gelatina. Existem várias receitas em livros importantes, específicas para a veladura, receitas de medium específicos para a veladura. Eu vou utilizar aqui uma mistura de verniz da mar, óleo de linhaça polimerizado e essência de terebentina. Então, eu molho o pincel nesta mistura, neste medium, e na paleta eu vou aos poucos puxando a cor que eu vou trabalhar para deixá-la transparente. Isso é a veladura. Então, eu peguei aqui a cor terra de siena queimada, vou colocar um pouquinho de preto, embora o preto não seja uma cor naturalmente transparente, em pequenas quantidades ele se torna transparente, juntando com cores transparentes. Note como fica bem transparente. Eu vou testando a pincelada, enquanto eu faço a mistura. Então, eu vou testar essa pincelada, na transição aqui do cabelo, e aí, veja só. Então, eu estou reforçando as sombras. Por isso que eu havia feito as sombras um pouquinho mais claras na primeira camada, para, na camada final, dar o tom correto, através da veladura. Isso ajuda a aumentar o efeito de volume, um efeito que você vê muito nas pinturas do renascimento cultural, que é essa bordinha mais esfumatada. Então, fica muito fácil fazer isso com a veladura. E eu vou reforçando todas as sombras. A sombra pode ser um pouco mais clara ou um pouco mais escura na veladura. É só diluir. Quanto mais eu diluo, mais medium eu acrescento, mais claro vai ficar. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos, mais escuro. Quer aprender a pintar retrato realista na técnica de pintura óleo? No meu curso de pintura óleo online, você aprende a pintar retrato no estilo realista, com a técnica de pintura em camadas. A mesma técnica utilizada pelos grandes mestres da arte do passado. Para mais informações, acesse o link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, logo abaixo. Com uma tinta um pouquinho mais consistente, eu consigo fazer alguns fios e marcas do bigode, por exemplo. Isso vale também para o cabelo. Nesse caso, não é exatamente uma veladura. É um complemento para a veladura. Mas a técnica aqui tem uma consistência de tinta maior. Para dar esse complemento do bigode e da barba. Então, eu fico oscilando ora com veladura, e ora com pinceladas mais consistentes. Adicionei um pouquinho de alizarim crimson na mistura, para dar um toque levemente avermelhado aqui na boca. Agora, eu vou finalizar a sobrancelha com a mesma cor, terra de siena queimada e preto. Também sem a necessidade de fazer fios. Uma mistura composta de terra de siena queimada, um pouquinho de siena natural, que eu acabei adicionando agora, e alizarim crimson. Eu vou dar um toque aqui mais laranja rosado para a bochecha. Faço o mesmo aqui também no nariz. Aqui é a sombra do óculos que eu ainda não coloquei. Um pouquinho mais laranja rosado para a bochecha. Um pouquinho mais laranja rosado para a bochecha. E o mesmo que eu ainda não coloquei. E o mesmo que eu ainda não coloquei. E o mesmo que eu ainda coloquei. Legenda Adriana Zanotto 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 Agora eu vou criar um verde oliva para clarear esta parte aqui do fundo, mas é só um pedacinho, aqui e um pouquinho aqui. Então eu preciso de amarelo ocre, então eu preciso de amarelo ocre, nesse caso eu vou usar o flake white, que é um branco, como eu já mencionei, um pouco mais transparente, e um pouquinho de preto azulado, que eu havia preparado antes, e uma pitadinha de vermelho de cadmio. Excelente, é isso que eu vou fazer, além do oposinho, eu vou fazer uma coisa de amarelo ocre, que eu vou fazer uma coisa de amarelo ocre, que eu vou ter uma coisa de amarelo ocre. Excelente, é isso que eu preciso. E assim, limpando o pincel, eu vou tirando o excesso de tinta da tela e ao mesmo tempo fazendo as transições em degradê, usando a própria lubrificação da tela para melhorar essas transições transparentes. E assim eu finalizei a pintura, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva para receber notificações de mais vídeos de desenho e pintura, não se esqueça de ativar o sininho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!